Marca, lusts e descrição, tipo de sapato, sandálias, gênero, mulheres, temporada, primavera, verão, ocasião, casual, diário, tipo de fecho, anzol, altura do salto, 4 centímetros, altura da plataforma, 2 centímetros, cores, rosa, marrom, azul marinho, azul claro, marrom, cinza, preto, damasco, material, pu, material da sola, borracha, pacote inclui, um par de sapatos, sem caixa, explicação dos tamanhos, 1 por favor, escolha uma base de tamanho adequado em seu comprimento de pés, 2 por favor, use nossa tabela de tamanhos como referência padrão, 3 tamanhos deste sapato são menores do que o normal, sugerimos comprar uma tamanho maior, amigos e amigas do canal, Para vocês que querem uma sandália bonita e de boa qualidade, acesse o link na descrição do vídeo, lá vocês conheceram a sandália BH Slippers para usar ou apresentar, obrigado e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON